O pessoal já está me esperando, vamos ver se tem alguém já no YouTube lá. O pessoal já estava tudo conversando, quer ver? Porra, já tem gente lá no YouTube, hein? 26 pessoas já. Muito bom dia, muito bom dia. Vamos ver quem chegou primeiro hoje. Estevam, bom dia! Bom dia, Clever Rocha, Cássia, muito bom dia. Para você também. Espero que esteja muito bem, que dormiu muito bem. Rafael Tibes, muito bom dia. Uma ótima terça-feira para todos e muitos games e muitas operações. Se Deus quiser, vamos trabalhar direitinho, redondo, com calma, que tudo dará certo. Ô, Carvalho, o Itaú se enrolou ontem junto com o Bradesco. Podem vir buscar aquele médio dele no 63? Vamos dar uma olhadinha. Eu acompanhei no final da tarde, dando uma aula aqui para uma aluna. E eu vi que eles bateram, né? Chegou quase próximo daquele 49,5, que é aquele número que nós tínhamos da nossa análise de ontem, certo? Viviane, bom dia. Eu acho que eu respondi pelo WhatsApp. Espero que você viu lá o grupo do Telegram. Guilherme Mamone, muito bom dia. Estou com algumas dúvidas, Guilherme. Depois nós tiramos aí. O pessoal do YouTube te ajuda. Ó, tem até gringo aqui. Buenos dias, Clemão. Buenos dias, Rubens Franzoni. Muito bom dia para você. Mangine, bom dia. Que saudades, cara. Faz tempo que eu não te vejo por aí. Ó, o Tibi já veio aqui para o Blackboard também. Bom dia. Like 21 na nossa preparação do pregão. Rezes, sem palavras, cara. Muito obrigado. Frontrader, manda um abraço aqui para o pessoal da mesa Frontrader, claro. Eu deixo aí um abraço bem forte de 40 segundos aos integrantes da mesa Fontrader. Espero um dia conhecê-los pessoalmente, ok? Muita paz, muita concentração, muito foco para o pessoal da Fontrader aí. Galerinha nova que está operando na Fontrader. Pé no chão. Vamos arrebentar hoje aí, se Deus quiser. Eu acho que é isso aí. São 8 horas e 25 minutos em São Paulo, capital. A Viviane já respondeu aqui. Que legal, Viviane. Seja bem-vinda ao nosso grupo do Telegram. Vocês sabem que eu tenho um grupo do Telegram, né, pessoal? É arroba Cleber Rocha. Já tem quase 400 integrantes. É um grupo bem legal. Os caras estão trocando bastante informação relevante. Eles não perderam foco, né? É bem profissional esse grupo. Euclides, meu amigo, irmão, Euclides, sobrinho, sobrinho, vem um dia me visitar aqui. Na verdade, assim que eu voltar de Recife, eu vou querer que você, que tu venha aqui para me ensinar, para mim ter umas aulas com você, tá bom? Eu acho que eu falei bom dia a todos, quase 100 pessoas já no YouTube, com mais já 100 pessoas me assistindo. 100 no YouTube, é 60 no YouTube e 40 no Blackboard. Jonathan Soares, bom dia a todos. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, agenda bombando, né? Muitos indicadores. Euclides, com certeza. Eu voltando de Recife, eu mando um alôzinho para você, tá legal? Wanderlei, Flexport. Tudo bem, meu amigo? Um bom dia para você. Eu estou vendo que a galera, que vocês estão bem animados aí hoje, nessa terça-feira, a galerinha, ontem foi um dia de aprendizado. Pessoal, respeitem a escala de vocês, né? Cada um tem uma escala de aprendizado. Respeitam. Bom dia, Kleber Rocha, ferramenta nova na Profit. Bacana, você vai gostar. Hoje eu atualizei, sim. Só que eu dei, tem uma ferramenta nova. Depois você mostra para mim, tá? Quando o mercado der uma tranquilizada, você me dá as coordenadas. Eu quero ver essa ferramenta nova, tá? Me dá um alôzinho. Então, vamos começar o nosso trabalho do dia. Agora eu peço muita atenção. Eu vou sair da tela principal do YouTube e vou compartilhar a minha tela da posição dos agentes. Beto, muito bom dia. Seja bem-vindo. Um cafezinho que eu mesmo preparei. Os rapazes de Balneário Cambriu aprovaram o meu café. Ok? Falou que o café está maravilhoso. Eu estou 12 por 8 a pressão, mas eu estou subindo pelas paredes aqui para arrebentar esse dólar hoje. Dólar e índice, tá? Se Deus quiser. Já está tudo desenhado na cabeça do que eu quero fazer hoje. Beleza? Vamos lá com força total hoje. Vamos engatar uma quinta aí. Vamos sair em quinta. Aquela Porschezinha bonita, hein? Bora. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Bom dia a todos. Eu vou espirrar aqui, pessoal. Espera aí. Agora sim, agora sim. Pessoal, hoje, dia 6 de março de 2018. Um excelente dia para todos vocês, com muita energia positiva. Claro. Vamos lá. Posição dos agentes no dólar hoje. Não teve grandes alterações, tá? De ontem para hoje, não. O que permanece ainda é o Institucional Brasil, ele vem diminuindo aos poucos a posição vendida, tá? Eles compraram um pouquinho de sexta para segunda e ontem para hoje. Eles compraram... Não, desculpa. Perdão. O Institucional Brasil, eles estão vendidos, né? No dólar, num total de 174 mil contratos. E ontem eles estão diminuindo a posição. Compraram um pouquinho de sexta para segunda e ontem eles compraram 5.747. Bem, assim, bem discreto. Vamos começar a acompanhar se realmente até o final dessa semana eles irão diminuir bem essa posição, tá? Com a espera do próximo payroll que sai agora na sexta-feira. Já o gringo, eles estão tomadaço no dólar. Tomado. Eles estão... Quando eu falar assim tomado, eu me refiro a eles estão comprados no dólar, tá? Num total de 180 mil praticamente contratos. E ontem fizeram uma manutenção, acrescentaram mais 3.468 contratos, ok? Então, mercado bem travado ontem do dólar. Bom dia para você que está se iniciando hoje na Capital. Karen Schoelfilder. Nossa, nome gringo, hein? Não é Kleber Pereira Rocha. Karen, seja muito bem-vinda. É Karen ou é o marido dela, ou é o irmão dela, ou o pai dela? Mas, eu vou se tratrar como Karen, né? Seja muito bem-vinda aqui na sala da Capital Markets, tá? Bem-vinda ao clube. O que você precisar, sinta-se muito à vontade em perguntar, não tenha vergonha. Da mais pergunta mais simples, a mais complexa, tá? Vou tentar tirar todas as dúvidas. O que eu não souber responder, eu vou buscar ajuda também. Tá legal? E trago para vocês a resposta. Maravilha? Mas, legal. Se tiver algum aniversariante aqui, tanto do YouTube quanto do Blackboard, eu quero desejar meus, assim, meus parabéns. Muita saúde, muita paz, muito amor a todos os aniversariantes de hoje. Aqui da sala ou do YouTube também. Depois a gente canta um parabéns aí rapidinho. Beleza, pessoal? Então, aqui a posição do... Agora, olhando a posição do índice futuro, o institucional, o institucional hoje, de índice, eles compraram o índice futuro ontem, o local, o institucional local, e o gringo, eles estão ainda pessimistas. Por quê? Os caras estão comprados no dólar e vendidos na bolsa. Eles estão com a ideia pessimista do mercado. E o mercado local, eu vejo que ele está com um panorama mais otimista. Mais otimista. Otimista é o quê? Comprados na bolsa e vendidos no dólar. Tá ok? Então, vamos acompanhar. O gringo ontem vendeu. Mais 5.276 contratos de índice futuro. Então, vamos ficar bem atentos a isso, galera. Vamos ficar bem atentos. Esqueci de colocar meus gráficos aqui. Vamos lá agora para o supra-sumo das nossas operações. O que é interessante da pré-abertura para nós. Já faço esse trabalho de suporte e resistências aqui. Quero traçar os suportes e resistências. Bom dia. Bom dia, Eduardo Fernandes Moura. Duas gotas e meia em cima da mesa. Está aqui. Meu cafezinho, três gotas e meia, está aqui. Na verdade, eu vou precisar de mais um para dar um gás aqui, para dar uma acelerada. Eu não estou sentindo meu coração bater. Bom, vamos lá. Começando aí, em homenagem ao meu amigo, ao meu amigo que escreveu Edu Ribeiro de Carvalho. Edu Ribeiro, em sua homenagem. Vamos olhar Petro, né? Que praticamente... Olha isso, gente. Olha que lindo. Olha que lindo Petro 4. Desculpa, galera. Desculpa. Modéstia à parte, nós acertamos a mosca branca. Não acertamos? Fala a verdade, vai. Na boa. Na boa. Nada melhor que o Petro e Clebão um caso de amor. Uau! Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, não é bonito? E colocaram... A Petro bateu 4,16. Então, deixa eu falar para vocês aqui, galera. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Eu tenho que abrir o vídeo. Isso aqui é impressionante, galera. Isso aqui bateu 4,16 e ninguém queria. E agora todo mundo quer comprar 22,15. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Vocês lembram disso? Eu vejo que vocês lembram disso. A Petro bateu 4,11. 4,11. Menos de 3 anos isso. Ninguém queria Petro. Na verdade, na época, falavam Petro a 3 reais. 3 reais. Eu trabalhava até numa outra... Eu trabalhava numa outra corporação, tá? Mas... Vale 7 reais, 6 reais. Olha quanto está aí hoje. Todo mundo quis comprar no topo ontem a 22,15. Certo? Mas vamos lá. Esquece. Esquece o passado. Esquece o passado. Quem está posicionado aí, show de bola, galera. Vendeu, morreu. Vendeu, morreu. Beleza. Ai, caramba. Que susto aqui, peraí. Bom, vamos lá. Vou falar de Petro aqui, pessoal. Tem esse topo aqui, tá? Tem essa região desse topo. Então, claro. Edu, você que está comprado, você sabe. Você é melhor. A ciomas de Zuri que é para você. Tá? Foco na aula agora aqui o seguinte, ó. Vamos lá. Pessoal, eu vou descaracterizar. Eu vou tirar esse fundão aqui. Eu vou fazer um novo Fibo para Petro, tá? Então, eu vou excluir isso aqui, ó. Eu vou trabalhar desse cara para esse hoje, tá? Então, eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Presta atenção. Ó. Como o mercado... Olha o que eu vou fazer em Petro, tá? Dá tempo ainda. Eu estou com tempo ainda. Então, Edu, e o pessoal que acompanha a Petro, é o seguinte. Esses aqui são os pontos principais, tá? O que eu faço no caso desse? Cleber, eu quero projetar para a Petro. Onde a Petro pode chegar? Se ela romper esse 61.8 que eu vou colocar aqui na máxima. É a projeção. Ó. Totalmente técnico isso, tá? Isso aqui é técnico, ó. Colocar aqui o 61.8 aqui. Então, se Petro hoje superar essa região de 22.15 aqui, tá? 22.17, perdão. Tá? Ele tem um alvo para chegar a 22.81. O alvo. Em análise técnica, tá? Agora. Mas, depois daqui, Cleber, onde tem os pontinhos para o day trade aí? Fazer algumas vendas, se for o caso. Eu venho aqui em Fibonacci, Matrioska, ele vai fractar para mim os pontos que tem aqui, ó. E aí sim, se superar o 22.17, 29.42, depois eu tenho aqui o 48.57. Eu tenho possíveis resistências aqui que eu posso fazer o meu day trade, tá? Então, esse é o gráfico da Petro hoje. Eu vou trabalhar em cima desse cara aí para hoje. Ok? Eu vou trabalhar em cima disso aqui, para Petro. Vamos para YouTube. YouTube, eu não vou nem mexer. Eu acho que a maioria de vocês não acompanha YouTube. Mas, se acompanhar, depois desse fundo duplo, ele rompeu esse eixo de W aqui, ó. Uma formação de W que corresponde ao fundo duplo. E ele projeta para 53,24 é o alvo. Tá? 53,24 é o alvo da YouTube. Anotam esses pontos aqui. Para quem acompanha os papéis, para quem opera índice, é interessante ter esse panorama do mercado. Tá? Ele está numa lateralidade. YouTube descaracteriza uma compra só se perder o 51,08 para mim. Aí ele volta a cair. Tá? Caso contrário, o alvo mais próximo da YouTube, 53,24. Tá? Vale do Rio Doce. Que ontem foi uma aula. Uma aula ontem. Ontem ela veio bater, pessoal. Veio bater esse fundão. Depois que o Trap Trade... Isso foi dia 2, né? Depois, isso aqui foi ontem. Depois que o Trap Trade fez aquela declaração. Sobretudo aquela parte da tributação, né? Que envolve o aço, o alumínio. Ele veio bater, fazer mínima de 42,88. Tá? Não perdeu esse fundo. Eu acredito que... Fechou um gap. Ela está com o gap fechado. Então, hoje, acima de 43,97. Vale, retorna aí. Começa a respirar para a compra. Acima de 43,97. Ok? Ótimo. Bora. Vamos falar de índice futuro. Índice futuro. Eu estava até mostrando essa análise ontem para um aluno, a ontem, aqui no final da tarde. E o que eu tenho de índice. Essa é a minha análise macro do índice futuro. Eu vou só fractar ele agora com os números de Cibonacci. Clebão, qual é o ajuste do índice? Por favor. Você tem o ajuste do índice? Claro. Claro que eu tenho. Tá? Eu vou só... Anotem esses pontos do índice. Por favor, ó. O ajuste do índice, 86,639. Hoje, nós temos encontro marcado no final do dia aqui no Blackboard, que eu vou passar um panorama e vou falar um pouquinho, né? Dar algumas dicas interessantes para vocês começarem a se preparar usando as técnicas de Cibonacci. Assim, períodos gráficos, tanto para Swing, Position e Entraday. Eu quero falar um pouquinho dos três níveis. Swing, Position e Swing, Position e Entraday. Eu vou passar algumas técnicas de Cibonacci hoje no final da tarde, a partir das 5h30 da tarde, aqui no Blackboard. Quem tiver interesse, estão todos convidados. Beleza, pessoal? Ajuste do índice, 86,639. Maravilha. Vamos lá. Agora eu vou colocar o Fibonacci, vou fractalizar. Vou colocar Fibonacci e Matrioska. Aplicar. Ótimo. Ponto master do índice hoje. O ponto que o divisor de águas, que eu considero o divisor de águas para o índice hoje, é esse cara aqui, 85,971. Vamos ficar esperto com esse cara, 85,970. Pontos que ele possa chegar aí hoje. Onde é o ajuste, Clebão? 86,639. Então, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho isso aqui. O índice, eu considero que ele começa a respirar para a compra se ele superar 87.200 pontos. Veja isso aqui. Pegar esse cara, isso aqui. Aqui ele começa. Galera, um ponto que eu quero ficar bem esperto é esse cara aqui. Gostaria que vocês ficassem bem atentos. Vou deixar em rosa, em homenagem às meninas da sala. 88.280 pontos. Um ponto interessante de venda na primeira batida. Depois, nós temos aqui, 87,88,740. São possíveis pontos de vendas interessantíssimos, se o mercado for lá. Mínima de ontem, 84.550 pontos. Na verdade, foi mínima de sexta-feira. Se eu não me engano, dia 2. Dia 2, às 11 horas da manhã. Então, aqui, esse patamar, se o índice abrir hoje abaixo de 86.340 pontos, fiquem atentos. Na verdade, ele vai abrir. Se ele abrir aí, ele abre com um gap de 300 pontos já. Uma venda mais pesada, uma sugestão mais convicta de venda, é se perder esse cara. E, se o índice perder essa região de 85,970, tecnicamente, isso aqui já começa a fazer uma figura macro de inflexão e o mercado volta a cair. As notícias políticas hoje podem influenciar no índice? Podem influenciar no mercado como um todo. Como um todo, ele pode influenciar. Tudo que acontece na política, ele vai refletir na Bolsa, reflete na economia. Certo? Então, tudo. Hoje, tem várias notícias. Vou estar falando para vocês agora, daqui a pouquinho. Beleza? Mas, pode impactar tudo. Agora, se tratando de dólar futuro. O dólar futuro está aqui, galerinha. Olha o nosso estudo do dólar. Clebão, eu não vou nem mexer no dólar. Ele veio testar ontem, 49,5. 50 ele testou. Olha que interessante. Então, quer dizer, o dólar hoje, 49,5, perdeu esse cara? Galera, na verdade, ele rompeu um triângulo aqui, simétrico. Um triângulo lateralizado. Ele perdeu um triângulo aqui. Você que é aluno de análise técnica, tem esse conceito básico? Galera, ele perdeu. Ele perdeu esse triângulo. Beleza. Veio testar esse cara aqui embaixo, 49,5. Lá no book de ofertas. Perdeu esse cara? Provavelmente, eu vou sugerir uma venda. Se perder. Se ontem nós estivéssemos aqui, provavelmente tinha comprado nos 50, mas não tinha vendido nos 50. Eu vou vender quando perder o suporte só. Ok? Beleza? Então, esses são os pontos do dólar. Eu não vou nem mexer. Se eu mexer aí, eu vou estragar. Não precisa disso. Kleber, você pode repetir, por gentileza, o ajuste do dólar? O ajuste do dólar. Claro. Eu vou falar agora para vocês. O ajuste do dólar. Eu vou anotar aqui, 3256.60. Eu arredondo isso aqui para 57. Tá? 57, ajuste. Beleza? Esse aqui é o ajuste do dólar. Ok? Esse aqui é o ajuste do dólar. Então, galera, essa figura aqui, esse estudo do dólar, está um estudo de livro isso aqui. Comprei um triângulo ali. Você já, automaticamente, você já tem uma base. Bom, beleza, Clavão. 49,5 se perdido aí. O mercado pode azedar, o dólar pode vicar. Pode vicar. Exatamente. Pontos fortes para ser testados. 45. O 45 aqui, ó. De fimo. Tá? 45. E depois o 34. Pastel de flango. Tá aqui, ó. Perdeu essa região aqui? Ou ou? Sinal de alerta. Ou ou? Sinal de alerta. Tá? Então, esses são os pontos do dólar para hoje. Eu desejo a vocês um excelente trabalho. Tá? Pé no chão. Aqui não tem necessidade. Tanto você do Blackboard, quanto você do Eutab. O fechamento é importante, claro. É do Fernandes Moura. E o fechamento, professor? 51,5. Né? Vamos supor. O mercado abriu a 50. Superou o fechamento? Toma. Tá. 45, Beto. Vamos ver como vai se comportar a abertura. Vamos supor que o dólar abra 40. Pô, a primeira batida lá embaixo, lá no 38, 40. Talvez ela é uma comprinha para vender no 45. Eu quero mandar para ver onde começa. Sim, sim. Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Pera aí. Tá aqui, ó. Aqui é o fibra original. Melhor ainda. Hortim, tá aí, ó. Você tá sumido, Luizinho? Onde você tava, hein? Ou você tá quietinho esses dias? Eu senti sua falta, viu? Eu senti sua falta. Eu tô começando... Ah, tá quietinho. Ah, entendi. Então tá bom. Mas eu senti sua falta, tá? Você me ajuda bastante aqui durante o dia. Eu amo você. Se você não falou eu te amo para alguém, eu falo para você. Na verdade, eu já falei para o porteiro, para a tiazinha do café, para a recepcionista, para a recepcionista. Vamos lá, galera. Ô, Cleman, para de falar agora, Zé. Pessoal, vamos lá, vai. Eu quero comentar com vocês o seguinte. Hoje é dia de Kinder Ovo. Hoje podemos ter surpresas aqui. Então, quais são os destaques da nossa agenda hoje? Primeiro, produção industrial, Lula e pesquisa, CNT e MDA são os focos para hoje. Então, a agenda de eventos dessa terça-feira tem como destaque a divulgação pelo IBGE, agora cedo, às 9 horas. Pesquisa industrial mensal referente a janeiro. E também tem o julgamento pelo Superior Tribunal Federal do pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O mercado também estará de olho na pesquisa CNT-MDA, que será divulgada nesta manhã e que abrange as eleições de 2018. Avaliações do governo e a opinião da população sobre temas como emprego, renda e segurança. O levantamento aborda ainda a condenação de Lula pelo TRF 4 e a opinião dos entrevistados sobre a participação na corrida presidencial. Já se falando, já se tratando dos Estados Unidos, estão previstos discursos de vários dirigentes do FED, do Federal Reserve. Vou estar passando para vocês agora. Então, hoje às 9 horas da manhã, o secretário da Receita Federal, que é o Jorge Rashid, ele participa de um seminário de deputação e desenvolvimento em Brasília. Então, às 10 horas, a MUTs promove um café da manhã. Eu deixei de ir lá para ficar aqui com vocês, pessoal. Exclusivo com a equipe de crédito corporativo e infraestrutura em São Paulo, capital. 11 horas da manhã, essa pesquisa CNT-MDA sobre eleições de 2018. O pessoal está de olho nisso, tá? Acho que os participantes, a corrida eleitoral. Agora, e avaliação do governo. 11 horas da manhã, anotem aí, por favor. Hoje, às 13 horas, o STJ julga a habeas corpus do ex-presidente Lula. Hoje, às 13 horas, às 15 horas, o presidente do Banco Central é diretor e se reúne com dirigentes de instituições financeiras e com o presidente da FEBRABAN, Murilo Portugal. Às 16 horas, temos uma reunião da Comissão Especial da Câmara, que vai analisar o projeto de lei de privatização da Eletrobras. Hoje, às 16 horas, ok? E hoje, às 18 horas, PC e CNDL firmam um acordo de cooperação para promover ações coordenadas, palestras e cursos nas áreas da cidadania financeira. E hoje, de novo, às 19h30, o presidente do Banco Central participa da posse da diretoria do sistema CNDL. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, viaja hoje, o Henrique Meirelles, para Nova York, para encontro com investidores, ok? Pode impactar algo, sim, a quebra de sigilo do Temer. Pode impactar. Então, podemos ter surpresas, morar durante o dia. Deixa eu passar rapidinho aqui, antes do meu café, que eu estou com uma vontade de um cafezinho, três gotas e meia. eventos internacionais. Aumentar o som do microfone? Eu vou aumentar, vou tentar aumentar aqui, sim. Tá, fica assim, eu vou aumentar um pouquinho. Vê se melhorou, hein? Mas não estou falando tão baixo assim, galera, vamos lá. Eventos internacionais, os eventos internacionais. Vê se ficou bom, eu aumentei tiquinho. Às nove e meia, o presidente do FED em Nova York, que é o William Dudley, ele fará um discurso de perguntas e respostas nas ilhas virgens americanas. Ao meio-dia, o secretário do Tesouro americano, Stephen Mushing, ele apresenta um projeto orçamentário no ano fiscal de 2019, no Comitê de Dotações da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ao meio-dia, o Departamento do Comércio divulga encomendas à indústria. Meio-dia. Às 18h40, secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Exportadores de Petróleo. Mohamed Bankindo, discurso em Houston. 21h, é só a noite, pessoal. A Austrália tem o PIB hoje da Austrália, às 21h30 e às 22h30, o presidente do FED de Dallas, Robert Kaplan, partiva do evento em Houston. Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe na Casa Branca, hoje, o primeiro-ministro da Suécia, Stephen Loughlin. E China continua a reunião anual do Congresso Nacional do Povo e, na França, OCD divulga relatório sobre o mercado de aço na França. Ok? Aumentei o som também no Blackboard. Eu vou colocar até o microfone mais pertinho de mim, mas eu acredito que o som está em perfeitas condições. Ok? Eu estou fazendo um teste aqui. Todo o meu pessoal de retaguarda aqui falou que está ok. Ok, galera? Então, internet ok, som ok, YouTube ok, Blackboard ok, Kleber ok. Ok? Então, eu já fiz, tinha um carburador que estava batendo menos ali, eu já ajustei os dois carburadores daquele golzinho. Lembra do golzinho? A A, aquela batedeira que tinha? É nóis. Eu tive muito esse gol, viu, pessoal? Tive bastante. Saudades. Saudades. Vocês lembram? Vocês lembram, né? Aí depois, em 86, Volk's Lover. Eu amo Volk's, né, galera? Vocês sabem. Melhorou, Tiaguinho? Maravilha, garoto. Um ótimo dia para você também. Deixa eu falar com o pessoal do YouTube aqui que eu estou com saudades deles. Professor Cabral já está aí. Cabral, faz uma presença aí para a gente do nosso curso junto. O primeiro curso que vai ter para a formação do trader, essa visão macroeconômica que é importante para o trader. Dia 13, 14 e 15. Era interessante vocês fazerem e já ficar a próxima semana. De abril. Poxa, bacana. Vocês já ficavam sexta noite, sábado e domingo. E já emendavam a próxima semana e ficavam a semana inteira. Saí bem mais em conta com o curso, entendeu? Foda o desconto aí. Quando vocês já são alunos, tem um desconto legal. Tenta falar com o Patrick. E você se... Entendeu? Meu, daqui a um mês dá tempo para vocês organizarem. Eu acho que compensa mais, cara. Vocês saíam do curso e já ficavam uma semaninha comigo. Pensa depois, tá? Cabral, obrigado. Aí depois a gente fala. Eu preciso falar com você essa semana antes do meu embarque para Recife. Pessoal, eu estou indo para Recife agora na sexta-feira, à tarde. Eu vou ministrar um curso dia 9 e 10, dia 10 e 11 de março. Agora, próximo sábado e domingo em Recife, pessoal. Já guarda aí aquele camarãozinho. Se for em frente à praia o curso, melhor ainda. Que eu vou com a minha sunga já por baixo. Sinceramente, nunca assisti a uma aula tão profunda como aquela sobre correlação dólar e DI. Adorei. Que legal, Oliver. Oliver, tá sumido, hein, filho? Bom dia. Ô, pessoal, quase 250 pessoas no YouTube. Opa, vamos começar o mercado. Acabou a brincadeira, galera. Vamos lá. Acho que dá tempo de pegar aqui um três gotas e meia. Opa, olha que beleza. Aí sim, hein? Três gotas e meia é o puro. Bom dia a todos que estão no YouTube. Não esqueçam o nosso like, pessoal. Deixa eu dar um like aqui também. César Mendes, Cabral, vai me ajudando, pessoal do YouTube, por gentileza. Eu vou já preparar aqui pra... Bom dia, bom dia a todos. Eu tenho que só fazer o seguinte aqui, pessoal. Preciso gravar essa abertura. Não posso perder essa abertura que eu quero. Eu preciso gravar essa abertura, ok? Serginho Henrique Lários, quanto tempo, meu filho. Vamos arrebentar hoje. Vamos sim, Aline, se Deus quiser. Se Deus quiser, ele há de querer. Vamos arrebentar. Olha lá os robozinhos da liquidez já atuando no mercado aí, né, pessoal? Como sempre. Estou só arrumando aqui minha telinha. Temos encontro marcado hoje às 17h30 na sala da Capital. Eu vou falar um pouquinho sobre a preparação do trader, que vai ser bem legal. Eu vou ao Manaus. E claro, Manaus, Zona Franca de Manaus. Aline Talita, seja muito bem-vinda. Que legal você estar por aqui no YouTube, compartilhando as nossas experiências, os nossos estudos. Abertura rodando os 50, como você falou, Clamão. Exatamente. Lembrando que, Manuel, vamos ficar atentos. Abaixo daquele 49, temos o 45, tá? Depois, 39. 45, depois 39 e 34, pastel de flanga. Tá ok? Ah, agora tá bom. A gente firmeza o estudo da galera. Estou vendo que vocês estão levando a sério o negócio. Agora sim. Agora dá pra se organizar melhor. Hoje você tá com a tela diferente. O governo chegou cedo. Tá mais pronta. Tá preparando pra operar. Quero que vocês entram. Vocês seletam muito as suas entradas. Independente do que eu falo lá, quero que vocês entram. Vamos discutir bastante hoje, as operações. Quero que vocês fortes aí, tá? Eu não vou ser citando lá. O balneário está mais que nem vocês recuperando. Quero que eu não vou fazer essa semana. Vou fazer um esterpezinho. Eu, você, nós, entre nós três, pra nós batermos um papinho. Como vocês estão indo. O que ajudou nessa semana. O que melhorou. Eu preciso desse feedback de vocês, tá? Não. Exatamente. Eu sugeri a essa imersão aqui em São Paulo. Se vocês puderem fazer, vai ser legal. Depois, quando eu for pra Camboriú, vocês são meus convidados lá embaixo. Tá? Mas, o que seria legal? A visão do Cabral. Essa visão macroeconômica. Eu falo dos indicadores. Fala do Trump, etc. E aí, vai ser sexta noite, sábado e domingo comigo. E aí, na semana seguinte, vocês ficam aqui. Vai ser dia 13, 14, 15 de abril. Só na vez que vem. Eu queria que vocês programassem. Fala com a família sobre viagem, hotel, tudo aí. Se der, vai ser show, cara. Eu quero marcar uma corrida lá em Balneário. Eu quero correr com vocês, sim. Vamos marcar. Pessoal, dólar abrindo pesado, Beto. Galera, abrindo a 40. Aquilo que eu tinha comentado. Ele pode abrir aí. Tá? Ele pode abrir aí. E sabemos que o 39 é um pontinho lá na nossa preparação. Tá, galera? Qualquer cagada, eu bato abaixo do 38. Tá? Qualquer cagada, vender abaixo do 8. Muita atenção. Muita atenção. Vandresson, Macapá. Só marcar. Junta aí. 15 meninos aí, meninas. E eu vou pra aí, pra Macapá também. Ó, tá abrindo pesado o doleta, hein? Abrindo pesado, ó. O índice nas alturas. O índice abrindo nas alturas. Cuidado com a variação do índice lá. Um de alta, dois de alta, se acontecer, ok? Coloquem a grade de variação do índice futuro. Para nós operarmos em cima da variação. Índice, dólar. Se abrir aqui, é pesado, galera. Recompro o dólar aqui, acima do 39 só. Deixa abrir, que o book está vazio. Abaixo do 39, mercado é 34 pastel de flamme. Olha onde está abrindo o dólar. Em cima do número, 39. Não tem defesa de stop. Kleber, não tem... Estava abrindo no suporte, 39. 39 é o suporte. Eu não vendo a 9, tá? Eu não vendo a 9. Eu espero abrir para poder tomar uma decisão, galera. O book está vazio. O book está vazio, ambos os lados. Abaixo do 9, a peruca vai voar. Para comprar, para entrar comprando, é acima do 9,5. Acima do 9,5 que eu compro. O dólar abrindo pesado. Suporte para baixo, para baixo, 34. Pastel de flamme. Abriu pesado o dólar. Abriu pesado o dólar com 0,40 de queda. O índice abrindo quase 1 de alta. Toma cuidado. Compra de dólar, galera. Para comprar, só acima do 39. Abriu pesado. Você já sabe que é cagada. 34, 33 é o pontinho de compra. 34, 33. Pastel de flamme. Bateu a 35 aí, hein? 5,5. 34, 33 é o primeiro suporte. Perdeu o 33, é venda. Já vendei, já saí. Ótimo, milheiro. Pegou a vendinha, beleza. Comprar, ninguém comprou ali no 38. Ninguém comprou. Jamais. A compra, tá vindo aí, ó. Testou o ponto. Aqui é o ponto. 34, 33 é o primeiro. Se alguém comprou a 4, já tem saída a 4,5. Testou o primeiro suporte. Beto, se alguém pegou aí, já sabe, hein? Venda de dólar. Stop de dólar só no 32. Se não, já faz o girinho aí. 34 é o primeiro teste. Pegamos. Pegamos. Pegamos a compra. Pegamos a compra. Pegamos. Essa pegamos. Essa eu peguei. Vocês pegaram, né? Ponto 34, galera. Clebão, deixa a compra lá pregoada agora. Eu sugiro que tira. Quem pegou, pegou. Tem que acreditar. Tem que acreditar. É estudo do dia. É estudo do dia. Não tem porquê, não. Não tem porquê, não. Vou mostrar para vocês aqui, ó. 34. Quero mostrar para vocês aqui. Ó, tem que mostrar isso para o aluno ver. Como que é, Clebão? Por que você comprou ali, Cleber? Me explica. O que você viu ali, Cleber? Me explica. Ó, aqui, ó. Ó, 34, pastel de flambo. Eu até falei para o colega aqui. Deu risada de manhã, o Patrick. Meu amigo, meu irmão, meu brother. Esses meninos de balneário me dão muita sorte, cara. Está de sacanagem. Aí. Quem pegou, pegou. Show. Já vendi no 37,5. Você errou a milhar aí, Mamone. Cuidado. Que mercado você está operando, hein? Não é o dólar, não. Isso aí, pô. Você está operando o quê? Primeira operação do dia. Compra no 34. Eu sei. Você está olhando lá, você fala, não acredito. Tem gente olhando. Olha aqui o volume at price, galera. Só teve agressão de venda e o mercado não caiu. Olha aqui. Olha aqui. Olha isso aqui, ó. Cleber, o que você viu, meu filho? Eu já bati minha meta, seu maluco. Deus do TR. Já bateu sua meta? Tchau. Até amanhã. Pega seu filho. Assiste aula com ele hoje no colégio. Olha lá o Murilo, meta batida também. Você está de sacanagem comigo. Quatro minutos de meta batida. Toma cinquinha do cheio. Faz cinco de três pontos do cheio, fui. Tchau. Está aí. Estão vendendo ao vivo, galera. Na boa. Só a preparação. Eu consegui comprar no 38 e menino... Ah, você vendeu no 38, está certo. A venda era ali. No 38, sim. Perdeu nove bate. Mas a comprinha, você vendeu no 38 e comprou no 34,5. Pastel de flan. Vale compra ainda? No 34, vale. No 33, vale. Agora, aqui, acima do VWAP, eu não vou vender. Acima do VWAP, eu tomo. Se ele ganhar abertura, eu tomo mais. Não vou ficar calado, não. Eu também acabei de bater a meta com duas operações. Fui. Tchau, Cris. Até amanhã. Cleber, qual foi o motivo da Coma 34 que você começou a falar e não concluiu? O motivo do 34, Geluque? Desculpa. Primeiramente, um ótimo dia para você, meu querido. Você está sumido, você não estava aqui ontem. Senti sua falta também, Newton. Parabéns a todos vocês que pegaram, galera. Desculpa. O 34 foi o seguinte. No book de oferta, na hora, na hora, quando bateram a 4, os caras batiam e travam a compra. Batiam e travam a compra. Você viu? O cara queria comprar no 34, só que não mostrou a cara. Mas, além disso, o 34, eu vou mostrar aqui, Geluque. Foi um ponto da nossa preparação. Está aqui. Fibonacci. Está aqui. 3, 2, 3, 4. É um suporte. Bateu. Voltou. Stop da operação, 32. Comprou a 34, vende a 37. Vende onde você quiser. Stop de uma operação dessa. Quem comprou no 4, stop é a 32. Caso contrário, deixa subir. Parabéns. Parabéns. Beleza, Geluque? É totalmente técnico. Mercado com estratégia. O índice voou. O índice não tem o que falar, galera. O índice abriu com um gap gigante. Olha aqui. Galera, eu tinha comentado com vocês, 87, 200. Olha o gap do índice. 180 virar venda. Se 180 virar venda, você bate. Ele fecha um gap aqui no 86.900 pontos. Acima do 200 agora, é porrada de índice. Mas, chegar quase 1% de alta, toma cuidado. Eu sugiro uma venda no índice agora, se perder o 180. Na perda do 180, eu vendo. Caso contrário, não, Fabiano. O índice abriu com um gap muito forte. O índice abriu com um gap muito forte. Passaram direto a meia, agora há pouquinho. Vocês viram aqui, 9,1. Aí teve o direto a meia, tomaram a 6,5. Então, o que deu para fazer é isso. E agora, de novo, eu falo para vocês. Vamos aguardar. Eu vou aguardar. Não vou forçar a operação, não. Como sempre. O Iraná, a compra era no 34. É, a compra foi no 34. 34, 33. A compra está por ali. Beleza? Beleza? Talita, agora eu não deixaria a compra pregoada. Deixa bater. Sentiu que segurou que o Bradescão está vindo com tudo na venda. Ele começou a vender ele em cima já. Eu vou fazer o didático hoje. Ô, Miguel. Hoje, há 5,5 no Blackboard. Eu vou fazer esse didático hoje. Alô? Pode entrar. Pode entrar. Está querendo entrar aqui, pô? Está, está. Está bom. Tudo bem? Maravilha. Vocês preferem... Eu gostaria de dar essa aula às 17h30. Fica ruim para vocês ou vocês preferem às 17h? Porque às 19h30 já complica um pouquinho para mim. Eu gostaria às 19h... Eu acho que às 18h seria um bom horário, não é? Às 6h da tarde. O que vocês acham? Não. Vai ser no Blackboard. Essa vai ser no Blackboard. Vou fazer o seguinte. 18h, tá? Pode ser 18h? Às 18h. Às 18h. Fechou às 18h, hein, galera? Às 18h. Eu vou falar um pouquinho. Galera, aí para trabalhar... Eu não vendo nessa região. A Thalita perguntou. Clebão, vale a compra no... Thalita, essa região, enquanto não rompeu 34, eu vou gravar e depois eu disponibilizo no YouTube. Enquanto não rompeu esse 34 aí, galera, não adianta ficar cuidado com a venda nesse patamar, né? Cuidado. O Clebão, ele veio até os 5 agora. Comprei. Beleza. Não é venda. Não é venda. Eu não vou ficar batendo, tentando vender a 5 aí antes do pontaço. Eu não vou contra a regra. Olha a boletada da OBS agora, ó. Olha a boletada da OBS zerando a compra dela. Olha, é os 300 lotes que ela quer zerar. Ele quer zerar, ele não vai calar. Ele vai enfiar, hein? Ele vai querer vender esse lote aí. Ele precisa zerar. 18 horas. Eu vou dar uma palhinha para vocês aqui sobre essa configuração do FIBA. Olha a OBS vendendo, galera. Os caras vão bater isso aí, hein? Ele precisa vender, ó. Pradesco vendendo, OBS vendendo. Ficam bem atentos, galera. Ó. Eu sugiro, se for para bater mesmo, ele tem que perder o 4, galera. A OBS está zerando. A OBS está zerando a compra dela. Vocês estão vendo aí, meninos? Viram isso aí? É interessante, mas ele está passivão lá, ó. Ele está passivo na dele, tentando vender o lote dele lá. Mas é para ficar esperto. Entendeu? É para ficar esperto. Resistência não, Guilherme. 34, 33, suporte. Ali é um suporte, tá? Os preços estão acima do 34. O pastel de flan. Então, aí, é um suportezinho, tá bom? Eu sei que você confundiu, mas é isso aí, tá? O OBS aqui, ó. A Capital tomou, sobrou o lote na pedra. Tá, Clebão? Está em cima do VWAP. O mercado está nesse conjugado aqui ainda. Apesar dessa venda grande da OBS, tá? O mercado não tomou ainda conhecimento. Olha lá. O cara, o gringo está tomando dólar. Eu não fico vendido nesses patamares. Tá? Os caras estão brigando bastante aí. Então, nessa briga... Cara, você está num caixote aí agora. Pô, Clebão, o mercado oscilou quatro pontos. Como você conseguiu fazer essa operação linda? Linda. Linda. E lá. Você tomou a mosca branca. Galera, o mercado aqui... Se eu colocar o mercado nessa região, esse 34 é uma região fortíssima, tá? Fortíssima. Que na lateralidade, ele te forma um M. Um Mzinho. Se perder essa base no 34, 33, vai pesar bonito, hein? Ele mergulha para o 25 e depois 17. Tá? 25 e depois 17. Então, por mais que a OBS vendeu pra caramba, ele estava zerando um lucro. O médio dele era 32 de compra. Certo? É, se o Lula... Exatamente. Pode ser, Moura. Pode ser. Aí a bolsa explode. A bolsa explode e o dólar cai. Saúda. Eu não queria que você me ajudasse. Olha lá, ó. Então, tá uma passinha ali, se eu for... Vou colocar numa passinha... Vou colocar também aquela passinha... E três de compra lá dentro. Isso. Se você quiser gravar num HD... Meu... Isso. Isso. Sabe aquele que eu quiser? Isso. É aquela que você me mandou no meu e-mail. Vou gravar aqui. Onde tem vídeos. E tem período de placurso. Eu acho que tá. É, porque eu vou levar num HD com uma cópia. Aquela que você me mandou. Eu acho que aí tem... Mandou por último. Acho que tem um arquivo chamado assim. Imersão do janeiro de 2018. Pegar essa palestra de trilha comportamental. Pessoal, fiquem bem atentos, tá? Que nessa região do quarto, ó, tem cara vendida a quatro aí que não deve ter saído da posição ainda. Tá? Maxwell, eu tô no meio de uma operaçãozinha. Se alguém puder ajudar o Maxwell aí, tem que clicar lá em editar preferências, notificações visuais. Ele precisa perder o 33 pra vender, tá? Ele precisa perder o 33 pra vender aqui, galera. Esse 4 e 3 é a segunda vez que vem testando. Tá ali, tá? Quem tinha me perguntado naquela hora, né? Então, aqui nessa região, tá? Eu não trabalho vendido. Por dois motivos. O Bradesco tá querendo zerar alguma coisa aqui, ó. E tem muita oferta de compra. Não é que ele vai parar de cair. Muito pelo contrário. O Bradesco está pressionando a venda pra ele zerar esse lote dele aqui. Por quê? Ele tá vendido a 6, a meia. Então, ele comprando aqui, o médio dele melhora. Tá? Tanto ele quanto a Tullet. Então, se perder o 3, imagina, Maxwell, se perder o 3, cara, é venda pesada, o mercado pode vir testar o 25. Tá? Se perder o 33, pastel de flango. Tá? Então, a primeira vez que respeitou o 34 foi na abertura que eu sugeri. Tá saindo a 4. Saíram mais 100 lotes a 4. A Tullet bateu, ó. Ó, aqui. Eu tô mostrando aqui. A Tullet agrediu. Mas tem compra aí, aqui ainda, ó. Ó, o BTG tomou a 4,5. O Santander pressionando a venda pra bater em mais. Tão vendo aí, rapazes? Ele pressionando aqui a venda pra venderem mais a 4. Ah, Clébão, entendi. Tô entendendo agora. Então, vamos supor. Se eles baterem a 4, a 3, eu não bato ainda, não. Tá? Eu vou... A continuidade do fluxo de queda é se realmente 2,5 virar venda, eu bato a 2. E já compra a bola. A 29, 28, seja o que for. O Santander está aqui, ó. Ele tá vendido a 3. Ele tá pressionando uma venda pra que o mercado caia mais. A sugestão do índice, a venda, só se realmente perdesse aquela região do 180. Ele chegou a perder, ele chegou a perder pra um giro curto, George. Mas, acima do 200, o índice é pra cima. Acima do 200, o índice é pra cima. O teste, 570. Com parada, uma pequena parada, o índice. Uma parada lá no 380. Ganhar o 380, toma mais. Beleza? O dólar. Eu vendo negócio a 2,5. Tomaram os lotes de Santander, mas enfiaram a 3,5. Aqui, agora vai testar o nível, 3. Tá? 2,5 virar vendedor, você bate. Tem muita compra aqui no 3, tá, galera? Até então, tem muita compra. O Bradesco pressionando, ó, a venda é pra bater em mais. Então, a venda, a venda aqui, a venda do dólar, é negócio, abaixo do 2,5 eu bato. O XP vendendo mil lotes a 3? Galera, os caras vão socar isso aí. Não tem jeito. Comprador. Chama a compra. Vou enfiar os 200 a 1,5 no BTG. Os caras vão bater. Estão batendo lá, galera. Perdeu 3, estão batendo. O comprador a 1 tem, levou. Comprador. Já era pra ter batido a 2, hein? Já era pra ter batido a 2. Eu compro a 25. Conseguiram fazer uma operação rápida ou não? Tutum. Isso aí, é isso. Essa atitude que você tem que ter. O trader precisa ter atitude. Cara, 2, compra a 1. Fez o day trade, acabou. Deu medo. Não, deu. Eu vi que deu medo. Deu medo, segura, bate de novo. Parabéns a todos quem pegou aí, gente. Se alguém pegou, parabéns. Nada, pegou a 33, beleza, Adam. Parabéns, garotinho. O Miguel vendeu a 33,5, show. Sendo simulador ou não, como treinamento, vale a pena. Você já fez seu papel no real. Guarda, guarda o real e vai pro simulador treinar. Perfeito. Perfeito. Uma leitura incrível, hein, pessoal? Uma leitura incrível de vocês. E aí, meninos? Tudo bem, hein? Você se... Meu, tem diversão aqui também, né, meu? Vamos lá. Peguei no 3, me parcial no e-mail. Legal, Bruno Barbieri. Boa, garoto. Perfeito, cara. Perfeito. 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 Cadê o Fibo do dólar? Você não viu ainda, Guilherme? Eu passei de manhã. Agora eu não olho mais gráfico, mas eu vou passar pra você, pra você ver. Tá aqui, ó. Respeitou o 34, perdeu o 33, deu venda a 2. O mercado veio até 1. Ele pode chegar no 25 agora, tá? Tem um intermediário curtinho aqui, ó. Tem um curtinho, 29, tá? Pra quem faz giro, né? Tem um 29 e depois 25. Tá aí, depois 17, lá embaixo. 16 e meio. Posta no Telegram pra mim. Coloca no Telegram lá pra mim, vai, pessoal. Coloca no Telegram pra mim lá, por gentileza. Tem que ter um responsável de manhã, todo dia. Quando eu colocar aqui, alguém colocar. Vai no YouTube e volta a live que você vai ver no estudo e tudo mais. Exatamente, pessoal. Se ajudam aí. Obrigado. Obrigado pelos likes. O Bradesco tá detonando aí hoje, hein? Passaram direto a 2,5, galera. A XP. O mercado pode dar uma comprenha rápida acima do 3, tá? Comprar 3,5, vender a 4, 4,5, 5, que é o VWAP. Mas compra de dólar agora, só acima do 3, tá? Cuidado com a compra aqui pra baixo. Cuidado com a compra. Tem muito cara se zerando, então os caras tendem a bater mais. Tudo bem? Uma possível compra, uma possível compra, uma boa preparação é outro mundo mesmo. Tá aí, Oliver. Todo dia é isso, tá? Galera, vou deixar algo bem claro pra vocês. Eu só tomo o dólar agora acima do 33, pastel de flando, tá? A preparação é show de bola. Tá? Então, como a Thalita tinha me perguntado, o Kleber valeria a compra ali? Cara, deixar pela segunda-feira tregoado teria tomado stop. Acho que a Thalita, o Wilson até mandou um recado lá pra ela também. Então, bacana, Thalita. Eu vi a primeira é mais saborosa. A segunda, você pode vir com a intenção de compra, mas não deixa pregoada pra tentar evitar isso aí, tá? Kleber, não tem como você evitar stop. Claro que não tem, mas é só pra prevenir mesmo. Tá bom? Miguel, quebra esse galho pra mim. Tá bom? Tá bom? A Liliane já fechou? Ah, tá fechado já? Ela fez todo o esquema? Ah, eu não vi. Beleza. Fez o corpo na base e fez o... Legal. Depois, antes você embora, eu não queria... Que a... Que a... Que a... Que a... Que a... Que a... Suporte arroba loja kleberrocha.com.br. Beleza? Suporte arroba loja kleberrocha.com.br. Peguei 45 pontos do índice em 3 operações. Beleza. Tá ótimo. Galera, não vou esquecer o índice, aquele 500 e pouco lá, hein? Ele bateu? Não, ainda não. Mas o índice não deu venda, ok? Galera, o índice não deu venda ainda, certo? Acima daquele 200, era pra cima. Não tenho por que ficar vendendo. Não vamos ir contra o movimento. Não vamos contra a tendência. Não vamos operar contra o fluxo. Cuidado. Carlos Inís, parabéns, meu querido. Parabéns mesmo, cara. Se você precisar, conta com a gente aqui, com a sala, com o YouTube, com o Blackboard, com a Capital Marcos. Obrigado. Agora é só aguardar a próxima, jogar a vara no mar lá e aguardar, dar uma mexidinha na vara. Não adianta ficar no mar, né? Joga lá. Fica lá, ouvindo o Red Scott de Peppers. Tranquilo. Tá? Compra de dólar agora? Não quero nem saber, eu só tomo acima do 3. Já vão bater, bater, o mercado não cede. Muito sinal de reversão ou pegadinha dos comprados para comprar mais barato. Não. O que pode acontecer agora aí, está tendo uma absorção em cima do 2. Bate, bate, bate. 2,5 pagão, 3. 3 irá pagão. Começar 3,5 é para tomar. 3,5 para giro curto, provavelmente para giro curto, salir ali no 4,5, 5. Para giro curto, sair entre 4,5 e 5. Bela observação sua. É o que eu estou observando aqui agora. Mas, a UBS, de novo, se posicionando, está comprado a 2,5, é para tomar aí o stop abaixo do 2. Tá? Então, essa absorção, vocês tinham essa noção já. Então, muitos de vocês já pegam isso, certo? Cabral, obrigado por você estar compartilhando aí. Faremos o primeiro curso de macro reading, juntando com o taper reading, macro reading, que tem a parte toda macro. Peguei 32 e vendeu no 32,5. Perfeito. Acima do 2,5, o mercado é para cima agora. Cuidado com a venda pregoada. Se for para vender agora, eu sugiro vender para você zerar sua compra. Você precisa zerar sua compra, se você quiser. Cabral, obrigado por você estar respondendo o pessoal do YouTube aí, a respeito do curso de abril, em que eu vou fazer em parceria com você aqui em São Paulo, capital. E aí, tem lá, imersões com o Recife? Não, só do curso de Recife. Eu queria só lá ter a apresentação do que eu vou dar aula e aquele treino comportamental. Só essas duas. Não, pode deixar todas. Mas, lá tinha que estar... Eu queria deixar separado e os vídeos que eu vou usar, sabe? Os vídeos que eu vou usar. Oi? Não, quem está comprando no 32,5 é o BS. O BS comprava no 32,5. Olha lá, ele está defendendo bem, ele estava vendido, estava comprando mais no 32,5. Então, aí é para giro curto. Então, aonde desconfigura a compra de novo? Se 1,5 virar venda, eu vou ser o primeiro a bater a 1. Se eu comprar 3 agora, o stop é no 1. Se eu comprar 2,5, o stop é no 1. Se eu comprar 2, o stop é no 1. O stop é no 1. Cara, não tem o que você dizer o stop é 28, não. Comprar agora, 2,5, para pegar uma defesa de posição do cara do BS que estava comprado, zerou e voltou a comprar de novo, o cara pode levar o merco. Pode ser um outro player ali. O BS são vários players que operam. Mas aqui, a mínima é 1. Se começar a bater o 1 de novo, o bola e meio, eu vou bater ali. Está tendo aqui uma absorção em cima desse caixote. 2,3. 2,3. 2,3. 2,3. 2,3. Eu já percebi que a UBS, ela vem comprando consecutivamente no 32,5. E é o médio do cara. Olha, já comprou a 2,5 e está vendendo a 2,5 e a 3. O cara está girando. Está girando. Está girando na posição dele. A UBS costuma fazer muito isso. Já tomaram a 3. Então, eu vejo que o espaço, se eu estou comprado a 2,5 e 3, eu já deixo uma vendinha aonde, Clebão? 4, 5, que é o VWAP. Eu estou zerando o meu day trade aí. Eu estou zerando o meu day trade. Então, a comprinha que eu falei foi aí, 2,5 e 3. Pô, Clebão, 3,5 e o cara pagou 4. E agora? Hã? Você está comprado? Não, eu vou funcionar. Ah, tá, tá. Não pegou a sua oferta. Tá. O que você tinha que ter feito? Tomado a 3, agredido a 3. Tá? O que é legal agora? Fique esperto. Se você começar a entrar muita venda, aí os caras podem bater a 2,5 e pegar você no contrapé. Você não pegou na primeira, deixa a pregoada, o cara te arrebenta lá para baixo depois. Olha que dica, ó. Não pegou na primeira, não deixa mais a pregoada. Tá? Eu vejo assim. Porque quando eu deixo, aí o mercado vem com tudo e me estopa. A probabilidade é maior que aconteça isso no seu trade, tá? Para quem faz scalp e o day trade em si. Eu vejo que agora aí o mercado deu compra. Aonde você viu essa compra? Pelo médio da UBS. Foi só isso. Foi só isso que você viu, Clemão? Foi. Comprei a 2,5 e 3, 0,4. 0,3 e 0,5. E tem um discurso do funk agora, né, pessoal? Pessoal, vocês conseguiram enxergar essa operação da UBS ou não? Olha a UBS já. Olha o que ele zerou já, ó. Onde está o médio dele? O cara zerou uns 600 lotes ainda. Ninguém viu. Olha ele zerando a 4, ó. Olha lá 3,5. Olha lá 3. Olha ele zerando a 3. Então, vai comprar a 2,5. Olha o médio dele pra onde foi. Vocês viram? É, é a vivência, cara. Essa aí, até os alunos falaram, pô, Clemão, essa aí foi olhos de lince, meu. Olhos de lince. Foi agora aí. A compra da UBS defendendo o médio dele. Junto com esse mestre, como não ver. Hã? Outra dica, não foi? Aí. Você vai acompanhar o mercado. É isso que tem que fazer. Acompanhar o mercado. Você viu aí? Eu fiquei olhando ali. O cara estava comprado, zerou, virou a mão, comprado no 2,5. Toma 2,5, toma 3, meu. Stop é no 1. Ó, Clemão, comprei a 3. Meu, o cara tomou a 4,5 aí. Mas não é de... O cara que é scalp, o cara que está no day trade mesmo, o cara não vai deixar, não vai stopar no 30, é uma posição dessa, meu. Não é isso que eu prezo, não é isso que eu ensino. Agora, Clemão, eu vou deixar o meu stop no 1, sim, lá, eu quero alongar a posição. Aí são outros quentes. Mas o stop eu deixei. O stop é no 31, nem chegou a pegar. E o cara fala, Clemão, eu não consegui pegar. Dava para ter pego no 3, sim. No 3, dá para ter tomado. Aí leva. Última operação sugerida. Compra a 3. Compra a 2,5. Sim ou não, pessoal? Bom dia, Rocha. Bom dia. Imagem embaçada. Deixa eu dar um F5 aqui, peraí. Deixa eu ver no meu YouTube como está essa imagem. Não pode estar. Será que você não está com astigmatismo? Está embaçada, imagina o YouTube? Não, vem para o Blackboard, poxa. Vem para o Blackboard. Não, não. Eu estou vendo aqui a minha. Não está, mas... Eu falo isso, Jandê. Desculpa a brincadeira. O Hugo, a galera, o Guinho. Desculpa a brincadeira. Eu falo isso porque eu tenho astigmatismo. Eu sei como que é. Mas eu... Parece que agora melhorou. Não, não. Não estava assim. Eu vi, eu vi que estava. Eu vi que estava. Tenho duas telas do YouTube. Uma não estava e a outra estava. Bom, deu para fazer aquele day trade, pessoal? O mercado foi até 4, 4,5. Respeitou o VWAP. Novas vendas de dólar aqui, eu volto a falar para vocês. Novas vendas de dólar, eu vendo. Se começar a sair a 1, a bola e meia, eu vendo o dólar. Eu vou só na hora que o mercado me chama para operar. Não força a operação, pessoal. Ele testou. Ele foi até ali o VWAP, 5. Agora que o VWAP caiu. Mas vendas novas aqui, 31, bola e meio. Provavelmente eu venda. Você é cliente de capital? Não. Custo a mais você não vai ter, Eduardo. É só entrar lá. No Blackboard, você não vai ter custo nenhum. Você é cliente de capital. Você opera pela capital? Se você operar pela capital, melhor ainda. Não vai ter custo nenhum. Você já tem o custo lá. O custo das corretagens, das taxas da bolsa. Você vai ter da plataforma, se for o caso. Beleza? Seja bem-vindo. Eu te espero no meu time. Time Capital Max. Venda de dólar. Agora só sai a 31. Não vem do antes, não. Não estou afim de ficar dando... Tiro à toa aí. Não adianta. Quando eu me antecipo a uma entrada em uma operação, eu acabo me dando mal. Você quer antecipar alguma coisa, eu acabo me dando mal. Porra, meu. Você viu o que você... Vai ter essa paciência. Vai ter essa calma. Se você chegar... Meu, cagado. Então, isso aí é aprendizado, tá? Quero que depois vocês vão embora. Reflita. Se você chegar já... Ih, meu. O cara vai te... É só falar no e-mail que eles fazem este valor de 11 centavos. Exatamente. É, eu sou cliente Capital. Eu sigo o Clebão. Eu estou todo dia na Blackboard. Eu sigo o Clebão no YouTube. Eu sigo nas redes sociais. Mando um print no e-mail para ele. O pessoal lá, eles migram para 11 centavos, tá? O cliente que me segue na Capital. 11 centavos, galera. Muita conta. O pessoal da Capital está abrindo muita conta lá. Mas todos... Indicação do Clebão. Ah, indicação do Clebão? 11 centavos, ok? Qualquer coisa, deixa eu chamar... Chamar eu. Chamar o Zé Luiz, que está aí. O pessoal da equipe Gold. Isso... Olha o Itaú comprando escondido. O Itaú... O Itaú comprando escondido. O Itaú... Galera, vendas novas a 31, bola e meio, tá? O mercado está sem volume nenhum. O Bradesco não largou o osso. Esse cara é a briga entre os dois. Um está comprado e o outro está vendido, tá? Vamos ver quem vai ganhar essa briga. O gringo comprando bastante. Não vende dólar aí. O mercado veio no 32. Não vende dólar aí. Pelo amor de Deus. Não fica vendido aí. Eu sugiro. A aula de Fibonacci vai ser hoje à tarde. Sim. Às 18 horas. 18 horas. Terá uma aula aqui. Da preparação do trader, etc. Tá? E eu vou dar esse panorama do Fibo. Ninguém vendeu aí, né? Vocês compraram? Vocês pegaram a comprinha? Eu não. Vocês pegaram a comprinha? Eu ganhei 30 anos. Olha aí, meu. Guardar de coração. Vai ser um desce, um desce. É louco de devolver isso aí. Tem um simulador, simulator, tabajara, faz alguma coisa. Olha aí, meu. Um lotinho. Um lotinho, né? Fincão? Olha, tá abusado hoje, hein, filho? Não, o Itaú, o Itaú aí, o Jorginho, né? Se você ver ele vendendo um pouquinho, é só pra melhorar o médio dele, tá? O Itaú, ele tá comprado no 31,5. Por isso que eu falei pra comprar. O médio do Itaú, 32, 31,5. O médio desses caras. Não vai contra eles, pessoal. Não vai contra esses caras. Observe o médio dos caras. Eu vou falar um pouquinho hoje na aula de hoje à noite. Por favor. O Itaú não tá vendido. O Itaú está comprado aqui, ó. Ele tá vendendo aqui pra zerar e melhorando o médio dele. Você tem daltinismo. O Guinho, mas vê se melhorou um pouquinho a imagem. Qualquer problema, faz o seguinte. Vem pro meu canal. Ou vem pra sala da Keptel. Você tá no canal já, né? Vem pra sala da Keptel, sem delay. Eu te garanto uma coisa. Um cafezinho, três gotas e meia, eu tenho pra oferecer. A aula será só no Blackboard hoje. O canal meu é o canal Cleber Rocha. Ô, Jander, o portal da Keptel é o último link da minha descrição da live. Olha, tem alguém comprado aqui ou não? Galera, eu tô comprado já, tá? Uma possível compra, Miguel? Poxa, deu a compra no 2, por que eu vou comprar agora mais a 5, tá? Acima do 5, uma comprinha rápida? Pode até ser. Pode até ser, mas bem rápida, tá? Mas a compra foi aonde? No 2, né? Comprada 33,5, show. O stop era no 1. Ali não foi venda. Não foi venda. Tá? Não foi venda. Ali, absorção em cima do médio dos caras, dos maiores comprados. Cleber, bom dia. E gratidão. Você... Porque o médio sempre dá outro valor. Aproveitando, por favor, pergunte aos seus seguidores, alunos, se é só o meu. Pessoal, o meu médio tá igual de vocês? Tá igual, não tá? Dá uma olhada no médio de vocês. Comprado a 33, beleza. Não, não. O médio da liquidez, da capital. O time is in trade, só. O médio. O médio dos comprados, dos vendidos. Ah, galera, o meu, que eu saiba, o meu tá beleza. Eu arrumei o meu aí. Ó, vê lá a liquidez. Tá comprada em 2.525 contratos, o médio 35. É o Bradesco. Tá vendida em 4.915, 920, ao médio 34.x. Se for um ou outro aí, aí tem que ver o que pode estar acontecendo, tá? Mas a maioria tendo igual, tá igual a maioria, show. Tô comprado aí, a operação é 2.5. Jorge A, dá uma verificadinha. Qualquer coisa eu mando o meu layout pra você. Manda aí suporte, arroba loja, kleberrocha.com.br. O Durant feito, não estava batendo, ele filtrou com a data de hoje e deu certo. Ó, tá falando que eles estão com problema lá mesmo também, né? Galera, Tullet zerando a posição dela. O mercado, se ele superar esse VO, passaram direto a meia, a quatro, a quatro, a quatro. Dois direto. Acima do 4.5, toma. Não vai ter que sair negócio a 5, 5.5, toma. Não vai tomar no 7, né? 7 eu vou estar vendendo. A aula ficou combinada. A aula lá no Blackboard, Viviane. Às 18 horas, tá? Às 18 horas, no Blackboard. Acima desse direto, o mercado é mais tomador. Tá? O mercado é mais tomador. Acima do direto, o mercado é mais tomador. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É uma aula sobre a preparação do treino. Eu vou abordar bastante. Eu vou focar bastante a parte de fibonacci. Pra só o aluno começar a fazer a preparaçãozinha dele sozinho, entendeu? Aí, pra ajudar a galera mesmo. Beleza? E o som? O som tá falhando? Não. É no YouTube, pessoal. É no YouTube. Sempre no YouTube. Mas acho que agora melhorou. Vamos ver. Tem que ter fé. Tem que ter paciência, né? A gente chega lá. Calma aí. Pessoal do YouTube, vê se melhorou. Um, dois, três. Som. Bola gato. Um, dois, três. Tô. Eu queria falar com você Se o O direto não andou ainda Mas eu não vendo aí não Não fico vendido não O Itaú está comprando tudo aí Enquanto o Itaú estiver comprando Eu não vendo não Acima do 4 eu sou tomador Se eu for vender alguma coisa aí É 38, 40 Acho que ele me busca lá no aeroporto Fala com o Marconi hoje Por gentileza Oi? Eu vou chegar lá Perde data na sexta Estou comprado, galera Estou comprado no dólar Teve duas compras Teve a compra no 4,5, 5 Até 5,5 vai Depois Teve a comprinha lá embaixo no 32 Kleber Você tem que ensinar a gente A configurar o volume de price Para ficar com essas faixas vermelhas Rodolfo Primeiramente Bom dia Eu acredito que você está aqui Seu primeiro dia aqui Meus parabéns Mas isso aqui Para ficar com essas faixas vermelhas Eu explico todo dia E é muito fácil Na Profit isso aí Onde seria a saída aí? Seria onde o seu bolso respeita Mas eu gostaria de levar ali Entre o 38 e 40 Essa venda É onde você respeita O seu trade Tem que respeitar o seu trade Certo? Mas aonde eu gostaria de vender Entre 38 e 40 Beleza? E eu vou responder aquela pergunta Do seu Rodolfo 20 O seu Rodolfo É o nome do meu pai Biológico Mas em homenagem ao meu pai Eu vou responder para o Rodolfo 20 Rodolfo 20 É o seguinte Clicar com o botão direito Propriedades do volume Propriedades, né? Clica em propriedades Você vai em propriedades E deixa tudo isso aqui clicado As faixas vermelhas Vai ficar no seu volume de price Tá? Talvez em uma outra aula mais tranquila Fora o mercado Eu explico um pouquinho sobre a plataforma Que eu não sei nem 10% Certo? Pergunta Por que você tirou a marcação da área Não, eu não tirei aqui Deixa eu ver Por que eu tirei Então aí Vamos ver Eu vou colocar lá Que eu saiba Eu não tirei Ah, tá mesmo Por que eu tirei? Bom, tá aqui Obrigado Obrigado, Denilson Eu acho que foi sem querer Sem querer Querendo Hugo, você tá comprado a quanto? Você tá comprado a quanto? A 4,5? O mercado foi até 5,5, Hugo Não foi? O mercado foi até meia Você não saiu da operação? Hein, Hugo? Então é o seguinte Cara Comprei a 4,5 e vendi a 5,5 Beleza, ó É isso aí que eu gosto Você não deixar alguém virar loja Deixar alguém virar loja Quer tomar na cabeça Mas Vamos lá Clebão Stop da operação Comprou a 4,5 Cara O stop tem que ser abaixo do 2 aí Eu não vou estopar antes Né? Eu não vou estopar antes Porque eu tô dentro de um caixote agora aqui Tá? Mas, poxa O Miller me perguntou Clebão Aonde é a saída? Eu gostaria de sair Lá no 8, no 9 Mas comprei a 4,5 Comprei a 4 Comprei a 5 Olha o day trade aqui, ó Stop é no preço Stop é no preço, tá? Galera Se não Que adianta Você toda hora tá ganhando Meio ponto Um pontinho E deixa voltar a conta Aí também não dá Aí também não dá Aí também não dá Agora Negócio é a 1 A bola e meia eu vou vender Aí tem que vender Né? Foi o que eu falei pro Miller lá Vamos respeitar o mercado Vamos respeitar o mercado Vamos respeitar o seu bolso Sendo no simulado Sendo no real Vamos respeitar Clebão Não quer dizer Se sair a 1 Você vai vender? Eu vou sugerir a venda assim Tá? Se bater a 1 Índice futuro agora Só vende se perder o VWAP Tá? Índice só vende se perder o VWAP Tá? Negócio é a 1 Negócio é a bola e meia Esquece e compra Saindo do caixote É venda É praxe, né? Geralmente é praxe É que o mercado Tá andando muito pouco Galera Muito pouco Tá? Então Não tem Não tem Vai sair a surpresinha Ah Daqui a pouco Daqui a pouco Temos a Petax Saída do caixote É venda Quem vendeu a 31 aí? Conseguiu Conseguiu fazer a venda ou não? Tenho certeza que vocês venderam Olha lá O Adam pegou Perdeu o caixote e vende Tá comprado a 4,5 Estopou Porque não quis ganhar meio ponto Não quis ganhar um pontinho Então perde 3 Perde 4 pontos É assim que vai funcionar É assim que funciona Não quer um ponto de gain Vai tomar 4 de loss Não quer meio ponto de gain Vai tomar 3 de loss Então, galera Se você quer o day trade Aceita o day trade Como ele é Se você não é o seu perfil Tenha humildade E vai partir pra outro tipo de operação Senão não adianta você fazer um curso do Clever Não adianta Vocês concordam assim ou não? Lauro Carvalho Seja muito bem-vindo Sou novo aqui Sigo a sala do Anderson Lopes Pô, que bacana Seja muito bem-vindo Respeitoso Professor Anderson Lopes Se você tiver o contato aí Deixo um grande abraço E parabeniza pra ele o trabalho Na formação de novos investidores no mercado Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Ao canal do Cleber Rocha Juntamente com a corretora Capital Markets Tá pessoal 29 tem um pontinho Se perdeu 29 bate mais 29 é um suportezinho Quem pegou a venda? Boa Vinicioso Meu, ótimo Boa garoto Boa Ter a chance de poder abraçar Poder parabenizar pessoalmente O trabalho que ele faz Né? E as recomendações A fala que ele fala De mim, né? Porque ele sabe Ele conhece um pouquinho do meu trabalho E eu Tenho essa reciclucidade O respeito pelo colega também Tá bom? Pessoal 29 tem um suportezinho Tá 28 e meio Vira a venda Bate a 8 Pra comprar a 25 Beleza? Parabéns a todos vocês Daqui a pouquinho Eu tô saindo do YouTube já Que eu fico só uma hora por dia, né? Mas Tô vendo a sala lotada no YouTube Quase 300 pessoas Isso é bem bacana Novas vendas Só se perdeu 29, hein pessoal? Olha o olho de Tandera, hein? Olha o olho de Tandera Esse negócio de olho de Tandera É É complicadíssimo, tá? É complicadíssimo Tá? Se perdeu 29 A peruca vai voar, hein? Pô, que bacana Pessoal, né? Um outro profissional Que tem canal E Respeita seu trabalho E sabe quando Trabalha de qualidade, né? Então Eu quero dizer gratidão A todos os colegas A todos os analistas Pessoas que tem canal no YouTube Que Gostam do trabalho Que nós fazemos aqui Admiram E respeitam, né? Acho que o respeito Com o ser humano E com o profissional É sempre muito bem-vindo Pessoal, todos vocês Acho que conseguem Direto a 30 29,5 Virar a venda Aí tem que bater a 9 Aqui Eu já não vendo Enquanto não perder Esse Enquanto não perder O 29 Tá, galera? Enquanto não perder O 29 Eu não vendo Eu não vendo É, como se fala? Eu não vendo dólar, tá? Ele precisa Realmente Perder O 29 Para vender Tá legal? Então nós conseguimos Pegar As comprinhas Deu Deu a venda É isso que é operar Eu não vou Cara Com qualidade Você tá começando A entender A dinâmica Antes eu queria muito Tentar mandar E Oi É notícia importante Coréia do Norte Acabou de comentar Que vai suspender Os testes nucleares Quer negociar Com o Trump Ô, boa notícia, hein? Boa notícia Cara, que legal Que legal Que ele Que tocou no coração dele Esse algo Não guerra, né? Menos Violência Isso aí Deixa o mundo Pesado, né, cara? Deixa o mundo Preocupado Bem pesado, cara Então, poxa Bacana, viu, Cabral? Sou leigo Sou super leigo em TR Realmente Não entendo ainda Mas acompanhe o canal aqui Em busca de conhecimento Legal, Jair Oson Seja muito bem-vindo A vocês Que acompanham O professor O Anderson Da Lotes E vieram aqui Para aprender Porra, Clemão Tive o olho em Tandera Não consegui sair Com um ponto e meio E tomei dois na cara Pô, você não é disso mesmo Vem morar Pelo amor de Deus Você Pô, vocês Vem na humildade No tic-tac Tá indo bem Mas beleza Absorve esse erro Vai abrir a Bovespa E temos a formação Da Petaxi agora Vai abrir a Bovespa E temos a formação Da Petaxi Tá, galerinha Vamos ficar atentos Por favor, ok? Vamos ficar atentos A formação da Petaxi Fiquei sem ficha Olha, a Aline também A Talita também Não consegui sair também Acabou pegando o meu stop Aí, ó Puxa vida Aline Por causa de meio ponto Por causa de meio pontinho Saia mercado Pelo menos garante alguma coisa Garante alguma coisa, entendeu? Se não você Por causa de meio ponto Você não consegue sair Com um de gain Cara, melhor você sair Nem que o mercado vai depois Mas depois é outros 500 Tá? É uma sugestão De professor Isso acontece? Claro que acontece Mas é uma sugestão, tá? Isso é aprendizado Leva para o lado positivo Não vai ficar Orra, meu, não sei o que Orra, não sei o que lá Não, não, não Leva para o lado positivo Tá? Tanto para o Moura Quanto para a Aline Dá uma liçãozinha para a gente E eu de fora Que fico Para poder acrescentar Né, ó, galerinha Fique esperto nisso Olha a picadinha do Siri ali Né, poder ajudar vocês Só isso Entendeu? Mas tudo é aprendizado Cabeça erguida Olha para frente Respira fundo E vai para o abraço Carla Seja muito bem-vinda Quanto tempo Mais uma vez Gratidão Muito obrigado Né Muito obrigado mesmo Né Quero agradecer Ele já está aqui No meu escritório E me dando Muita sorte Dando muita sorte Aqui para minhas operações Cleber Você é o cara mesmo Eu quero ser Eu sou amigo de vocês Jandê Além de professor Eu sou amigo de vocês Né, eu quero poder colaborar Na formação de vocês Só isso Eu não quero nada em troca Eu quero que vocês se dêem muito bem no operacional Eu quero que vocês Vocês já são vencedores Sejam mais vencedores Na vida profissional Na vida pessoal E etc 9 pontos com 10 votos Olha aí que beleza Beleza Tá, então sejam todos muito bem-vindos Eu estou todos os dias aqui Na Capital Todos os dias Todos os dias No YouTube Todos os dias Então É com muita alegria Eu sinto Imagina um T gigante Em estar aqui com vocês Vendo a melhora de vocês Perdeu 29 Vai pesar o dólar Passaram direto a 30 9,5 virar Venda levou Tá Próxima compra 25 Galera Próxima compra do dólar 25 Bora Play Já foi Já foi Já foi Já foi Perdeu 29 Passaram direto Bate Olha aí Acabou Vocês não pediram um dia legal? Tá aqui Tá aí Quem pegou essa? Quem pegou essa? 1,5 28,5 Beleza Beleza Moura Aí Garotos Aí Vocês meus alunos São vencedores Cara São vencedores Tem atitude Perdeu 29 9 levou Ótimo 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 Parabéns Parabéns Você de YouTube Parabéns Para os meninos aqui Balneário e companhia Parabéns É operar com disciplina Olha aqui São 10 horas da manhã Vai sair a abertura da Bovespa agora E temos também E temos também agora a divulgação da Petaxe, galera Ficam bem atentos, tá? Ficam bem atentos O mercado abaixo do 9 Ele pode fazer o teste no 25 Depois o 17 Tá? O 25 Depois o 17 Tudo bem aí? Não precisa reclamar Os meninos do Balneário aqui Estão querendo até ir embora Mas não tem praia Aqui a praia É mais ou menos aí 80, 90 quilômetros daqui Clebão, a emoção que contagia Muito crescimento Grato Eu tô feliz Porque Eu sou um cara muito Eu vibro por tudo, cara Pode ser uma coisa mais simples Mas eu vibro a vitória É legal Por quê? Nós se preparamos Chegamos cedo Não criamos viés nenhum Se vai subir Se vai cair Mas temos atitude Temos atitude Temos atitude Bom, pessoal Eu aproveito de ficar mais uma horinha Na sexta-feira no payroll Pode ser No payroll Eu fico até as 12 horas Tá bom? É que eu tô com a sala lotada aqui Tá abrindo a bovespa Fica esperto O índice tem um pontinho no 570 Se superar Vale a compra no índice Tá abrindo os papéis ainda Não abriram todos os papéis, Jander Eu vou sair aqui do YouTube Logo após a divulgação da Petax Tá legal? Mas eu prometo pra vocês Eu aguardo vocês hoje à noite No canal da Capital No Blackboard Às 18 horas Eu vou dar uma aula lá, tá, galerinha? Sobre o Fibonacci De nós prepararmos o dia Tá, tanto operações de swing Position E também para o day trade Para o scalper Tá legal? Desculpe, professor É a ignorância Mas você falou compra no 25 Por que esse 25? Ignorância, jamais Jamais você é ignorante Eu acho que é legal que você Acho que você não participou Da nossa Perdão Deixa eu só diminuir o som aqui Do meu celular Porque eu não gosto de falar Enquanto eu estou trabalhando Tá Por que o 25? Porque é um ponto Do nosso gráfico aqui Ó Dá uma olhada aqui A venda foi na perda do 29 Ó o 25 aqui Tá batendo agora Bateu 25 Então se você vendeu Na perda do 29 Você pode comprar aí No 25,5 26 Vende mais dólar Se perdeu o 24 Tá Aí ele pode vir buscar o 17 Tudo bem aí? Quem perguntou foi o Quem perguntou? Galera Ô mestre Mais um ponto Excelente Edu O pessoal aqui Tá se deliciando Acabou 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 Tá Uma Se você está Gleison Matou a pergunta Por que do 25? Tá lá Não tem ignorância nenhuma Por mais ignorante Que vocês acharem A pergunta Galera Tenha humildade Pergunta pra mim Clebão Por que aquilo lá? Pode Eu vou te responder Na maior naturalidade E é um prazer Responder pra você Que eu aprendo A Petax 28 Petax 28 A primeira Petax Do Banco Central Leandro Coelho Maravilha Eu aguardo vocês Na sala da Capital Eu prometo Pra todos vocês Que na sexta-feira No payroll O nosso professor É demais Obrigado Maria Clécia Obrigado Obrigado Carinho do pessoal Do YouTube também Obrigado pelos likes Muito obrigado Acho que foi uma aulinha legal Eu fiquei aí Mais de uma hora Com vocês É um prazer É uma honra Estar com vários amigos Aqui Eu me sinto muito à vontade Aqui O pessoal aqui A sala lotada E o sala lotada Aqui no YouTube A sala lotada Na Capital Eu me sinto muito à vontade Falando com vocês É tão gostoso Quando os estudos Têm que recompensar Né galera? Com certeza É o nosso estudo matinal Tá? Então Um abraço aos meninos Um beijo carinhoso A todas as meninas Aqui no YouTube Do Blackboard Você que Você que conseguiu Fazer Se defender Toma cuidado Sempre nós tomamos cuidado Com consciência Com bom senso Nas operações Não adianta você chegar aí E querer Operar Criar um louco Não entendendo nada Você precisa saber O que você está fazendo Isso é em tudo na vida Eu aprendi com o meu pai Você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo? Não Então não faça Vai fazer cagado Operar é a mesma coisa Oliveira Um beijão no coração Garoto Obrigado pela Dá um beijo Na sua mãe também Que deve estar operando No simulador ou não Muitíssimo obrigado Amanhã A partir das 8h20 Eu estarei com vocês aqui Para mais um dia Assistam a live Assistam a essa aula Assistam a aula Vê todos os números Onde eu falei que era para comprar Por que da venda E etc E etc Tá? Gratidão Muitíssimo obrigado Ficam todos com Deus No YouTube E até amanhã Se qualquer dúvida Vocês têm meu WhatsApp Vocês têm meu e-mail Aguardo vocês Na próxima imersão Aqui em São Paulo Dia 13, 14 e 15 de abril Com a participação especial Do professor Alexandre Cabral Para a formação Para a formação Dos novos traders Aqui do Brasil Tá? Passaram direto de 127 Edu Moura Compra acima do 7,5 Tá legal? Beleza? Você ser aluno Você já é meu aluno Rocha Dá um salve aí Para a torcida vascaína Beleza Eu não gosto de fazer isso Mas para a torcida vascaína Eu deixo aí O meu forte abraço A todos vocês Beleza? Maravilha galera Fica tudo com Deus Um beijo no coração Do Gordo E até Do Gordo não Do Kleber E até amanhã Pessoal do YouTube Obrigado Gratidão Eterna A todos vocês Meu nome é Kleber Rocha Beleza? Obrigado